Fala galera! Já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações. Fala rapaziada! Estamos aí já com o carrinho finalizado, vou fazer a montagem final aqui, já pintado, pintei de preto fosco, botei as tampinhas aqui para o buraco, as tampinhas plásticas, dá um acabamento legal também. As soldas, como eu disse, não deixei todas, só as que ficam na quina aqui, mas depois da pintura ficou 100%, o sininho eu já coloquei no lugar aqui, porque a mangueira tinha que passar por dentro, então já fiz essa montagem aí. E agora vou botar as máquinas no carrinho aqui para a gente ver como é que fica depois da montagem. A máquina está aqui, a outra está ali, aqui os sargentos, os eletrodos, o porta eletrodo, vamos fazer a montagem dele aí para ver como é que ficou finalizado. E aqui, como eu já disse para vocês, os vídeos anteriores, está com espaço aqui para entrar o segundo cilindro, que vai ser um pouco maior. Então já fiz ele para caber dois cilindros aqui, vamos fazer a montagem, vamos ver como é que fica isso aí. Mas ficou bacana, rapaziada. Movimento dele, ficou com um carrinho leve e com bastante funcionalidade para botar as ferramentas aqui. Cabos. Vou montar aí, vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica aqui. 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 Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica.